Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, completa hoje 459 anos. Uma missa foi celebrada no Cristo Redentor com direito ao tradicional bolo de aniversário. O presente foi um novo radar meteorológico com capacidade de prever até chuva de granizo. As comemorações começaram bem cedinho, aos pés de quem abençoa a cidade todos os dias. Mais do que nunca, celebrar os pés do Cristo traz uma força espiritual, uma energia maravilhosa. E do alto do Corcovado, é difícil não se emocionar com tanta beleza. Muito legal, vale muito a pena vir pra cá. Que eu possa avançar, essa cidade é a junção da paisagem mais fantástica com o povo mais incrível. Um aniversário com direito a um presente especial, um novo radar meteorológico instalado na Serra do Mendanha, na Zona Oeste. O equipamento vai permitir uma leitura mais completa dos núcleos de chuva e vai ser possível identificar a presença de gelo dentro das nuvens. Isso vai permitir com que os cariocas sejam avisados com antecedência, por exemplo, sobre a possibilidade de chuva de granizo. Altura de nuvem, velocidade de nuvem, capacidade de entender se existe gelo nessa nuvem, que é uma informação importante. A intensidade da chuva, pode ser uma tempestade. Neste dia especial, o que o carioca mais deseja pra cidade é paz. Muita paz. É que tá precisando, né? Parabéns pra você, essa mata querida, muitas felicidades, muitos anos.